O Museu Judaico de São Paulo é um mergulho na cultura judaica, essa cultura fascinante e milenar, mas que está sempre se transformando e aqui representada no museu por duas exposições permanentes, uma mais sobre os valores, as festas, as tradições judaicas e outra sobre os 500 anos da presença judaica no Brasil, com vários capítulos das histórias judaicas entrelaçadas a capítulos importantes da história social, cultural e política do país. Além disso, dessas exposições permanentes, nós temos dois espaços para exposições temporárias. A primeira, que inaugurou o museu, foi sobre a Inquisição e, no outro espaço, dedicado à arte contemporânea, uma amostra com 32 artistas brasileiros contemporâneos, que tratam, de alguma forma, nas suas poéticas, da relação com o texto, com a palavra, que é algo bastante fundante para a cultura judaica. O museu, além de manter vivas as expressões da cultura judaica, também se ancora no seu tempo. Quer dizer, é um museu que debate as questões do contemporâneo, as questões sociais, políticas, brasileiras, e que busca fazer uma contribuição também para a cena cultural aqui do país. Não só falando da sua própria cultura, da cultura judaica, mas criando tranças com outras culturas e identidades. Então, essa imagem da trança é uma imagem importante aqui para o museu. A trança é um elemento presente na cultura judaica, na halá, nas peótis, que são aquelas tranças que os judeus mais ortodoxos usam, no tefilim, enfim, vários objetos, a trança está presente. E essa ideia da trança é algo que nos inspira, porque é nesse entrelaçamento, nessa conjunção da cultura judaica, no diálogo dessa cultura com a diversidade da cultura brasileira, é que a gente constrói sentido, significado, troca. Então, esse é o espírito do museu. Na antiga sinagoga que hoje acolhe o museu, está escrito na fachada que aqui seja a casa de todos os povos. E esse é o espírito desse lugar. Então, a gente convida a todos a visitarem o museu, de terça a domingo, das 10h às 19h. A contribuição é sugerida. Então, todos podem vir e vão ser muito bem-vindos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto